O que é que é maldinha? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Já sabem, deixem o like. Ora lá, vamos iniciar uma série aqui no canal de Farming Simulador de 2022. Bora. Gravam aí nos comentários que eu acho que há muita coisa que não vou saber fazer. Agora acho que agora é para criar aqui a nossa personagem. E aí 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 e agora já carregou o que é que aparece e o cabelo e assim um bigodezinho bigoda que roupa roupa é isto Bora, vamos lá ver como é que isto é Isto aparentemente é a nossa quinta Está a dizer que é a nossa casa Ok, dormir Muita coisa que eu não vou saber fazer Muita coisa que eu não vou saber 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 Muita coisa que a gente está a fazer aqui na nossa quinta O que é que a gente vai estar a comprar? Vamos comprar animais O que é que a gente vai estar a plantar? Qual é a época? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? A gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? O que é que a gente vai ter a plantar? Eu vou assim, acerta aqui Vamos atratar todos os sentidos para o abraço. Você sabe como é que eu faço para vender isto? Não, não, não. Vamos lá. Vou colocar ali no caminhão. No caminhão. Vou colocar aqui. Vamos dobrar aqui o caminhão. Ok, já está chegando lá. Ok, já está chegando lá. Vamos encher aqui o tubo. Vamos deixar... Onde é que vamos deixar? Estou aqui então. O que é que é o quê? Vamos ver o começo. E agora como é que a gente faz para vender isto? O que é que a gente vai fazer para vender? O que é que a gente vai fazer para vender? É isso que vai fazer para vender. O que vai vender para vender? Você pode vender no seu lugar Vamos ver os pedidos. E aí 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 O que aconteceu com a gente aqui? O que o comboio está onda agora? Vou descarregar aqui Eita o comboio En tempo En tempo ainda não sei eu comboio Boa noite. 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 Boa noite.